Nulei, Luri, equiparua, nebi, contínuo, Hatur, estrategia fura, conunei, jogador, Rússia, equipa, IEZB. O vontade de aclançar sutos para Guarra Redi, equipa, amantes, pepa. Maybe Guarra Redis consegue salvar bola. Nunei, most, jogador, equipa, IEZB. Nebi, Hatur, prestação de acorde, domina jogo e ame o campo. Consegue marcar o golido da equipa, amantes, pepa. No Guarra Redi, Ruri, haló, o score saiba 1 a 0. O score nele, Luri, na fatina, equiparua, começa a sair, tancer, no ritmo, jogo, sem manas lutar. Nunei, oportunidade de aclançar sutos para a equipa, IEZB, nebi, domina, IEZB, e ame o campo. Nunei, jogador, Rússia, equipa, amantes, pepa, mantém, rocira, na posição, continua, haló, ataque, macasso para a equipa, IEZB, nemiu campo. Não tenta tomar o gol, mas bem, ela consegue. E em minuto, IEZB, quando termina o jogo, segundo parte remata, a equipa IEZB, tem tanta oportunidade, aumenta o gol, e da equipa, pepa. Nunei, guarda Redi, Ruri, Muda, o score saiba 3 a 0. Resultado, neto, termina o jogo, segundo parte remata. David Gonçalves, XMN. E aí Obrigado.